Pessoal, olha eu de novo aqui no Sacolamba CC, mas eu não posso deixar de mostrar para você que abóbora moranga bonita, olha, ela está linda hoje, pode vir pegar, se eu fizer ela recheada, não precisa mais nada, é uma refeição completa, olha como é que ela está linda, do lado da abóbora moranga, tem essa aqui e tem da outra lá, você tem o maracujá, olha que lindo, olha que bitela, olha que bitela de maracujá, olha esse aqui, que coisa bonita, né, e do lado do maracujá você vai encontrar maçã, né, bacana, está com preço bom, maçã boa, e aqui o abacaxi, olha só, então você pode escolher, vem para cá, vou separar um outro produto que também está em promoção aqui hoje, que é batata doce, e a batata doce, opa, vermelha também, né, então você pode aproveitar e vir fazer suas compras, que aqui vale a pena, laranja está bonita ali também, laranja, você tem ali a abobrinha, do lado de cá você tem a cebola, e eu quero mostrar para você um produto que tem aqui, e que às vezes você não sabe que tem, você acha que tem só fruta não, olha aqui, canjiquinha, canjiquinha, farofa de mandioca, fubá da fazenda, olha só, isso aqui são produtos da roça, que tem aqui no Sacolão Abastecer, para você vir aqui e fazer as suas compras, então aproveita, que o pessoal está vindo agora, e como eu sempre falo, a gente está repondo aqui os produtos, às 9 da manhã, às 15 horas, mas fica aberto até 9 horas da noite, aproveita para vir então, no Sacolão Abastecer, porque aqui você tem produtos e qualidade, estou correndo para mostrar para vocês, olha, abacate, que eu adoro, adoro abacate, vem para cá, Sacolão Abastecer, na pracinha redonda, fácil de comprar, fácil de você vir aqui estacionar, e ser muito feliz, pegar uma goiabinha, não? Estou falando goiabinha, mas é o tamanho da bichona, olha que maravilha, goiaba lindona, olha, enorme, vem para cá, Sacolão Abastecer, fui! E aí E aí Obrigado.